Olá e seja bem-vindo a mais um vídeo deste glorioso canal meu nome é Tomás Vasquez e este vídeo é um complemento muito rápido do último vídeo que eu publiquei que se não me engano foi na segunda-feira que era a respeito do atalho CTRL ENTER onde eu demonstrei para você que está assistindo esse vídeo e também deve ter assistido outros se você ainda não assistiu vai dar uma olhada que ficou legal bem curtinho falta só uma dica então primeiro se você não sabe do que eu estou falando volta lá assistir que vídeo está bacana e tem mais uma coisa que o atalho CTRL ENTER consegue fazer que eu havia esquecido de mencionar quando você seleciona áreas por exemplo o que ele faz basicamente quando seleciona toda uma área eu digito uma fórmula numa dessas áreas por exemplo como estou digitando aqui numa lista de produtos enfim assiste outro vídeo que você vai entender o que eu estou fazendo e faço uma simples multiplicação aqui eu dou um CTRL ENTER e simplesmente autocompleta tudo certo digitei um CTRL ENTER aqui o que ele também faz que esqueci de falar é que não só ele permite que você tem um controle maior das áreas que estão sendo autocompletadas como também você consegue fazer áreas não contínuas por exemplo só que nesse caso única coisa talvez até funcione vamos ver direto só que como a célula que está em foco agora é essa célula que é da linha 7 que é a D7 eu tenho que fazer a fórmula referente a ela vamos ver que se eu fizer isso se ele vai obedecer do jeito que eu estou fazendo do jeito que eu estou querendo que ele faça aqui na verdade seria o autocompletar eu vou dar um CTRL ENTER aqui com essas células selecionadas e deixa eu conferir as outras células ele manteve referência da linha muito 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 bem ou seja além de todas aquelas vantagens que eu já havia explicado que o CTRL ENTER tem em relação ao autocompletar você também consegue selecionar áreas contínuas não contínuas na verdade que dá um controle maior daquilo que você quer alterar porque às vezes você não quer fazer um autocompletar total seja lá por qual motivo cada planilha uma planilha a gente sabe a gente tem simplesmente que tentar cobrir todas as opções que o Excel te dá e essa é mais uma do CTRL ENTER ok vídeo rápido só para completar o anterior e aguenta que vai ter mais um vídeo hoje obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo E aí